Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. Em alguns dias a gente viu aqui aquelas imagens impressionantes de jatos iranianos F4 taxiando em enormes estruturas subterrâneas, que chamam a atenção pela complexidade e pela quantidade de jatos abrigados no local que foi idealizado, tanto para manter as aeronaves e equipes em segurança contra ataques aéreos inimigos, como também pela capacidade de poder surpreender o inimigo com alguns desses locais, quem sabe permanecendo em segredo. Apesar de que a gente viu aqui naquele vídeo que é bem difícil manter esses locais em segredo, já que mesmo os aviões permanecendo no subterrâneo, é necessária uma estrutura externa, com no mínimo uma pista de pouso e decolagem, que pode ser facilmente detectada por satélites. E é justamente uma imagem de satélite que tem chamado a atenção nos últimos dias e que mostra uma dessas bases, que é a chamada Eagle 4-4, e que provavelmente seja essa base mostrada nas imagens com os caças F-4 no subterrâneo, e na imagem a gente pode ver o que se parece muito com o caça da família Flanker, que vai do SU-27 ao SU-35. E como a gente viu aqui também no canal, o Irã confirmou que receberia pelo menos 24 unidades do poderoso SU-35, que começariam a ser entregues já nesses primeiros meses de 2023, e por isso há uma especulação de que poderia se tratar de um SU-35. Agora, se é um caça de verdade ou uma maquete em tamanho real, ainda não se sabe, e caso seja um SU-35 real, pode ser que as entregas já tenham se iniciado secretamente. Mas há também essa possibilidade de que esteja sendo usada uma maquete em tamanho real do SU-35, justamente para testar as dimensões e o peso do avião nessa base subterrânea. E pelo que a gente viu naquelas imagens, o F-4 já parece operar no limite das dimensões do local, e o SU-35 tem mais de 3 metros a mais de largura. Então pode ser que haja outras passagens que foram desenhadas especificamente para comportar um jato com as dimensões do SU-35. E seja isso um caça real ou só uma maquete, essa imagem pelo menos mostra que realmente o Irã parece já estar se preparando para receber o SU-35, e que pelo menos parte desses caças serão alocados nessa base subterrânea. A gente tem visto aqui que a Rússia e o Irã têm estabelecido um forte laço militar, e além do SU-35, há a possibilidade de que sejam recebidos mísseis R-37M que equipariam esses caças e que são capazes de engajar alvos aéreos a centenas de quilômetros. E também muito tem se falado na possibilidade da aquisição do sistema antiaéreo S-400. E essas aquisições de aeronaves e mísseis dificultam e muito quaisquer intenções de atacar as instalações nucleares do Irã. Tanto que o primeiro-ministro israelense afirmou em uma conferência de segurança na semana passada o seguinte. Quanto mais você espera, mais difícil se torna. Esperamos muito tempo. Posso dizer que farei tudo ao meu alcance para impedir que o Irã adquira armas nucleares. Bom pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. A gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar. E quaisquer novidades a gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. E se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. E aí